Essa possibilidade de um atendimento semanal. As meninas já assumiram essa semana lá, então eu acredito que no prazo de umas duas, três semanas já esteja vindo a que vai ser destinada para nós, o psicólogo também. Terça-feira, claro. No plano está acontecendo as três terceiras, porque a nossa pretensão era começar já no início desse ano. Pelo fato de a gente estar só com duas técnicas, foi difícil. Alguma informação mais do Crasa? No Crasa, a gente começou as inscrições essa semana também para os novos cursos para o próximo período. Formatura semana que vem, dia 10, da turminha que se tornou agora. Na sexta-feira agora a gente vai realizar um passeio com as crianças do curso de informática, parceria com o Jesus que está nos conhecendo com a horta também. E é isso, por enquanto. Vocês falaram da horta, a gente está com outro jovem lá também, então, tentando reativar a horta, tem uma história bem interessante da horta lá, mas há muitos anos atrás, já começaram, tem uma plantação de alface lá, a gente conseguiu com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, noção de... Naquele espaço que já existia. Naquele, a plantação de alface, por enquanto só tem alface. Que bom que já tem alface. Inclusive, o bom Jesus doou lá umas telas para separar o espaço do jogo, da horta, né? E estavam lá até um tempo encostados, não sei se é. Pois é, a gente conseguiu noção de terra ali com um vizinho do Crás, que trabalha com essa questão de terra. A plantação de um acabamento foi nascendo dois caminhões. Não sei agora como está a situação, se ainda é necessário, mas eu vou conversar comigo. E o pessoal da terceira idade que se ocupava da horta. Era de agilidade. Que bom que a história tomando. Que bom, né? E a gente tem pretensão de colocar algumas plantas fotíferas lá. A gente tem coisas que a gente já conseguiu ver, se a gente já conseguiu ver a escola, talvez a gente comprasse futuramente. Curso do Senai aqui, como é que estão os cursos?